E mais uma vez retornamos, né José Mácio? A nossa quaresma de São Miguel Arcanjo, hoje no décimo sétimo dia. É uma alegria estar mais uma vez na sua casa, entrar na sua casa. E nós rezamos, José, mais uma vez com o povo de Deus. Isso mesmo. E já convidamos você a colocar as suas intenções para esse décimo sétimo dia. Hoje, de maneira muito especial, gostaria de oferecer essa quaresma por todos os desempregados, os pais de família, as famílias que hoje vivem o drama do desemprego. Nós pedimos a São Miguel Arcanjo que interceda, interceda pelos combates, interceda pelas batalhas que as famílias têm vivido nesse tempo de pandemia, nesse tempo de tantas situações difíceis, economicamente falando, no nosso país. Nós pedimos mesmo a São Miguel que interceda por nós, pelas famílias, pelos pais de família, pedindo mesmo a Deus a graça de um emprego para aqueles que não têm. Vamos rezar juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e asciladas do demônio. Ordena-lhe, Deus, que instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai o inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo Coração de Jesus Tende piedade de nós Sacratíssimo Coração de Jesus Tende piedade de nós Sacratíssimo Coração de Jesus Tende piedade de nós Ladainha de São Miguel Arcanjo Senhor Tende piedade de nós Senhor Tende piedade de nós Jesus Cristo Ouvi-nos Jesus Cristo Atendei-nos Pai Celeste que sois Deus Tende piedade de nós Filho Redentor do mundo que sois Deus Tende piedade de nós Espírito Santo que sois Deus Tende piedade de nós Santíssima Trindade que sois um só Deus Tende piedade de nós Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja Triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte da verdadeira fé, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, mensageiro da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas do purgatório, vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Jesus Cristo, ouvi-nos, Jesus Cristo, atendei-nos. rogai por nós, glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Jesus Cristo, para que sejamos dignos das suas promessas. Amém. Oremos. Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova, e concedei-nos por intercessão de São Miguel, a sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu, e a trocar os bens do tempo presente pelos bens eternos. Vós, que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Nos consagremos a São Miguel Arcanjo. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo Arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e me ofereço, e ponho-me a mim próprio, a minha família, e tudo o que me pertence, debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. recordai-vos que de hoje em diante e sou debaixo do vosso sustento, e deveis assistir-me em toda a minha vida, e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo, e à minha Mãe Maria Santíssima. obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para receber a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe Gloriosíssimo, assisti-me na última luta, e com a vossa arma poderosa, lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo, que um dia prostrastes no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agradecemos a você por mais um dia de quaresma. E pedimos que você continue conosco, né, José Márcio, nesse tempo de graça que é a quaresma de São Miguel. Muito obrigado. Deus abençoe. Amém. 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 Amém.